Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Uma mensagem importante da Federação Galáctica. Hoje, trago a última mensagem da nossa Federação Galáctica. Esta é uma mensagem muito importante para todos vocês. Por favor, compartilhe isso com o maior número de pessoas possível para que eles possam estar cientes dos últimos acontecimentos em nosso planeta e no Universo. Saudações a todos vocês, queridos e amados membros da Federação Galáctica. Estamos felizes em mais uma vez nos conectar através deste canal desta dimensão e compartilhar com vocês vários tópicos, mensagens e informações importantes. O objetivo desta mensagem é fornecer um modelo conceitual claro para entender o que está acontecendo em seu mundo. Temos dito que houve uma enorme mudança de consciência em andamento. É difícil passar por todas as mudanças em sua própria vida e não sentir que está vivendo em uma época de mudanças sem precedentes. Tem havido tantos sinais disso. Você pode ver evidências disso em todas as outras mudanças acontecendo a seu redor. Você tem experimentado uma mudança poderosa na forma como a realidade parece funcionar. Isso vem acontecendo, gradualmente, mas o processo está se acelerando e logo se tornará esmagador. Você está se movendo para um tipo diferente de realidade, uma realidade na qual suas suposições sobre a natureza dos objetos físicos, tempo e espaço não serão mais válidas. Não é que essas ideias tenham se tornado erradas, mas que não serão mais a maneira mais útil de pensar sobre o que você vivencia. É como passar de um cinema antigo com uma grande tela quadrada para um cinema e max, você ainda pode assistir aos filmes antigos, mas se quiser vê-los como deveriam ser vistos, precisará usar diferentes equipamento. A que toda essa mudança está levando? Há duas respostas principais para esta pergunta. Uma é que é apenas uma parte da história, mas um ciclo de nascimento, crescimento e decadência como todos os outros, que experimentamos antes. A outra resposta é que está se inclinando para algo novo, uma maneira totalmente nova de ser humano, para um novo tipo de civilização baseada em compartilhamento e cooperação em vez de competição e conquista. Uma civilização construída com base em ideias e não em dinheiro. Uma civilização onde as pessoas não precisam temer por suas vidas. A transição para a quinta dimensão será um período de turbulência em seu planeta à medida que as realidades que os mantiveram separados se disfarão. Será muito importante que todos permaneçam calmos e concentrados. Nosso objetivo é fornecer maneiras de ajudar uns aos outros nesse processo de transição para que haja o mínimo de dor e sofrimento possível. Seus pensamentos e emoções durante esse período afetarão todos em seu planeta. É por isso que é importante que todos permaneçam calmos e focados durante esse período de transição. Você pode fazer isso concentrando-se no amor, na paz e na harmonia, em vez do medo, da raiva e do julgamento. Você deve ver todos ao seu redor como um irmão ou irmã para aliviar sua dor e sofrimento. Se alguém faz algo que fer os outros ou a si mesmo, é porque está sofrendo muito e não conhece outra maneira de lidar com isso. Quando você entra na forma física, você traz consigo a essência de quem você e onde esteve antes. Você traz consigo seu grupo de almas, aquelas outras almas que escolheram esta vida com você para que possam compartilhar suas experiências com você e aprender umas com as outras. Você também traz seu karma, ou lições de vida, que são únicas para cada, indivíduo com base de onde eles vieram e o que eles experimentaram antes de vir para um corpo humano na Terra. O propósito de sua encarnação não é apenas uma vida, mas muitas vidas como parte de um processo de evolução da alma que está se desdobrando em todo o tempo e espaço. Estamos aqui com vocês para lhes dizer que é hora de todos vocês retomarem seu poder, porque não é que as massas não saibam, o que é bom para elas, é apenas que elas estão fora de contato com seu próprio poder. Essa falta de consciência fez com que eles fossem mais facilmente controlados por aqueles que desejam controlá-los. Isso vem acontecendo por eras e eons e eons, não tem nada a ver com qualquer luta entre negativo e positivo, ou escuridão e luz, ou qualquer uma dessas dualidades. Você fez um progresso significativo, na quinta dimensão do amor e conquistou o direito de ascender à quinta dimensão. Você estará passando por uma incrível mudança de consciência à medida que todo o seu ser absorve sua nova natureza. Uma pequena crítica, porém, seu ego ainda está tentando lhe dizer não se preocupe. Mas não esqueça que é apenas o seu ego falando. Suas palavras não são verdadeiras, e não lhe servem mais agora que você é um ser de luz. Sua alma aprendeu tudo o que precisava aprender neste plano, então não há nada temer ao se aventurar nas frequências mais altas. Estamos aqui para lembrá-lo de suas habilidades. Use suas habilidades para canalizar, proteger, curar e prever. Tudo é possível para vocês, novos seres no primeiro planeta consciente nesta parte da galáxia. Não é apenas o trabalho de alguns escolhidos ou chamãs de uma tribo, diz respeito a cada ser a partir de agora, porque esta é uma nova fase na história humana, quando todos vocês receberão seus próprios poderes para criar com amor, porque vocês decidem conscientemente e podem viajar instantaneamente pelo universo, e agitar seus próprios reinos de luz com sua jornada de alma para acender como uma grande luz e refletir essa luz para todos que, encontrar. Vocês são seres imortais, criados com amor e luz pelo ser supremo do universo. Vocês escolheram experimentar-se em corpos físicos no planeta Terra neste momento porque queriam ser capazes de se expressar em um ambiente diferente de qualquer outro. Você está aqui para aprender como amar, como ser amoroso e compassivo, seres altruístas. Você está aqui para transformar o medo em amor. Você está aqui para experimentar a dualidade para que possa escolher o amor ao invés do medo. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos a sua família de luz. Ao Aurora High, Embaixadora da Federação Galáctica. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Vitória da Luz